Nos temos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação em plenário. Projeto de lei 1990-2024, retiro de pauta por falta de pressuposto regimental. Projeto de lei 2142-2024, segundo turno, fixa o percentual relativo ao ano de 2023 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Autor, Procurador-Geral de Justiça, Relatoria, deputado Zé Guilherme. A proposição e estudo tem por objetivo reajustar os vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 4,18%. A partir de 1º de maio de 2023, nos termos do inciso 10, artigo 37 da Constituição da República, a mencionada revisão aplica-se também aos servidores inativos e pensionistas que faz a justa a paridade. Naquilo que compete a esta comissão analisar e, na ausência de fatos supervenientes e alterar nossa avaliação anterior, mantemos o nosso entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que a proposição cumpra os requisitos estabelecidos nos incisos 1, 2, para 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle da despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.142, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em certa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 2.267, 2024, segundo turno. Dispõe sobre a revisão anual do valor do vencimento das funções gratificadas e dos provendos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em exercício financeiro em 2024. Autor, Tribunal de Contas. Relatoria, deputado Zé Guilherme. A proporção e estudo tem por objetivo rever, a partir de 1º de janeiro de 2024, o valor do vencimento das funções gratificadas e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação de índice de 4,62%, nos termos do inciso 10, artigo 37 da Constituição da República e do artigo 12, Lei nº 20.227, de 11 de junho de 2012. Durante a tramitação em primeiro turno, o projeto foi aprovado da forma original. Naquilo que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que a proposição cumpre os requisitos estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle da despesa com o pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvios de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nesta Casa. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.267, de 2024, em segundo turno, na sua forma original. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 2.338, de 2024, segundo turno. Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário e do Estado de Minas Gerais relativo ao ano de 2023. Autor, Tribunal de Justiça. Relatoria, deputado Zé Guilherme. A proposição em análise fixa em 4,18%, a partir de 1º de maio de 2023, o percentual de recomposição a ser aplicado para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário e do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República. A proposta foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, que adequou à redação do projeto técnica legislativa. Naquilo que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que a proposição cumpre os requisitos estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle das despesas com pessoal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar na casa. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.338-2024 em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão.